Já estou há mais de um ano aqui com o Redmi 10C, e aí hein? Será que minha opinião desse aparelho mudou agora neste período? É isso que eu quero falar um pouquinho pra você, então bora lá! O Redmi 10C, pra quem me acompanha no canal, sabe que foi um dos aparelhos que eu mais trouxe vídeo indicando pra você adquirir, porque por mil reais ele tinha muitos componentes que é difícil a gente encontrar nessa mesma faixa de preço. Mas hoje eu vou poder te falar que algumas coisas mudaram. E o motivo disso, é claro, é em relação ao preço mesmo. Vamos a alguns detalhes, ó, ele é um aparelho que ainda continua tendo uma tela excepcional em relação ao seu tamanho, acaba sendo um grande diferencial dele nessa faixa de preço pra quem curte tela grande, porém tem que levar em consideração, né? É uma tela HD+, e hoje no mercado a gente vai conseguir já encontrar modelos com uma resolução melhor. Um outro detalhe aqui, a sua câmera. Nós temos na traseira uma câmera de 50 megapixels, faz um trabalho interessante na faixa de preço? Sim, eu sempre informei isso pra você que não era tanto foco você comprar ele se o assunto era a câmera. E na câmera frontal, é uma câmera apenas de 5 megapixels. Consegue tirar foto? Consegue. Mas a qualidade é bem simplória. Mas quando a gente pensava em um aparelho pra você ficar 2, 3 anos, e não ligava tanto para a câmera e queria que o desempenho fosse legal, poxa, ele tava top. Snapdragon 680 na faixa de mil reais é legal. E agora tem até uma diferença. Vou até mostrar aqui pra você na tela. Ele atualizou hoje para a MIUI 14. Então quem tinha essas dúvidas, a qual eu também tinha, saiba que sim. Ele vai atualizar para a MIUI 14 e está agora trabalhando com o Android 13, coisa que aqui até um tempo atrás, quem me acompanha no canal, sabe que ele estava com o Android 12. Então isso são pontos bacanas para quem quer um aparelho a longo prazo. Mas hoje, nesse momento, eu já não tô indicando tanto ele não. Para quem tem é legal, sim, com certeza. Não estou aqui falando que você fez uma aquisição ruim, não é isso. Mas atualizando agora, principalmente para quem quiser adquirir um modelo, eu vou te indicar um outro e vou te explicar o motivo. Mas antes de falar da minha nova indicação, vamos aqui junto para a Amazon para você ver o preço que a gente consegue adquirir ele. Olha só, a gente consegue adquirir o Redmi 10C na versão de 128 GB e de 4 GB de RAM. Não te recomendo ele 64. Isso é importante você saber. Pega ele 128, ainda que se for adquirir agora ele, tá bem? Temos a versão de 64, mas é uma baratinha, mas eu vou me focar, como já informei, na ad 128, que para mim é o melhor a se fazer. Tem a versão também de compra internacional, mas você vê que o preço está em torno de 925, 940. É um preço legal. E agora eu vou falar sobre a minha nova indicação, que vai ser melhor para você pegar hoje, continua sendo um celular da Xiaomi com excelente preço. Redmi Note 12 versão 4G. E por que este modelo vai ser melhor do que o Redmi 10C? Ele, em relação ao preço, é basicamente a mesma coisa. Olha só, vamos pesquisar aqui junto? Na verdade, acompanhe a minha pesquisa. Eu vou colocar aqui Redmi Note 12 4G, e você vai ver aqui junto comigo que a gente vai conseguir encontrar próximo a esse preço, entre 925, na verdade um pouquinho mais, mas menos de mil reais ele. E olha só, nós temos aqui essa versão global de 1.006 reais. Temos até essa daqui, olha só, assim como eu informei para você, versão global, 980 reais. Quase a mesma coisa do Note 12, para que você adquirisse o Redmi 10C. O Redmi Note 12, ele é mais atualizado. Então, o que ele pensa em longo prazo, acaba também sendo mais viável hoje pegar ele. Ele tem infravermelho, coisa que o Redmi 10C não tem. As suas câmeras, embora aqui na parte da traseira também seja uma câmera de 50 megapixels, ele tem mais duas. Ele também tem a câmera macro, e também tem a câmera grande-angular. E na sua parte da frontal, a sua câmera é de 13 megapixels, coisa que aqui no Redmi 10C é somente de 5. Então, ele vai trazer para a gente uma imagem com uma qualidade um pouco melhor. Se você prioriza isso e quer pagar barato, ele acaba então sendo uma indicação mais viável no momento. Sem contar também a parte de atualização. Já mostrei aqui do Redmi 10C que ele está atualizadinho com a MIUI 14, e aqui no Redmi Note 12 acaba não sendo diferente. Ele também está com a MIUI 14, trabalhando com o Android 3. Só que como ele é um aparelho que foi lançado depois, a tendência é que ele tenha mais atualizações que o aparelho do Redmi 10C. A tela do Redmi 10C é maior, só que aqui a tela do Redmi Note 12 é melhor, tanto em qualidade como também em velocidade. Aqui no Redmi Note 12, a sua tela é de 120 Hz. Tem a possibilidade de colocar essa velocidade, enquanto aqui no Redmi 10C é somente de 60 Hz. Tem gente que não acredita. Eu já vi muitos aí no comentário. Então, eu vou entrar aqui na AnTuTu, vem aqui na parte de tela e olha abaixo. Está bem aqui, 60 Hz e não 90 ou 120 para quem tiver qualquer dúvida a respeito disso. Então, aqui uma tela melhor em velocidade, mas não somente isso, também em qualidade. Nós temos aqui uma tela IPS e aqui nós temos uma tela AMOLED. Lembra que eu falei que aqui é a resolução HD+, e era compreensível na faixa de preço? E se eu te dissesse que você conseguiria ter um aparelho com um preço muito semelhante, só que com uma tela com resolução Full HD+, que é isso que o Redmi Note 12 4G consegue fornecer para a gente. Esse modelo aqui é o 5G, mas em relação à tela e também à sua estrutura, acaba sendo a mesma coisa. Eu posso falar para você, é uma qualidade bem superior ao do Redmi 10C. Você quer ter uma experiência mais agradável em vídeos, em jogos, em relação à velocidade e à qualidade de imagem, o Redmi Note 12 vai conseguir fornecer isso para você. E você vai gastar o quê? 60, 70 reais a mais? Fácil em 10 vezes, não vai fazer muita diferença, né? Pelo menos, pensando em longo prazo, ele vai conseguir ser muito mais eficaz, sem falar do seu desempenho. Aqui no Redmi 10C, nós temos o Snapdragon 680, vou entrar aqui na AnTuTu novamente, e você vai ver junto aqui comigo, como está carregando, a sua pontuação, que é de 246.577 pontos. Uma pontuação legal. Nessa faixa de preço, poxa, estava excelente. Mas o Redmi Note 12, por eu não ter aqui o modelo 4G e 5G, que são processadores aí diferentes, vou trazer como base o site da Kimovil. E nos seus testes de benchmark lá, o Redmi Note 12, que tem os Snapdragon 685, que é superior ao 680, teve a pontuação de 287.964 pontos, mais um motivo para eu te indicar ele. Então, o Redmi 10C, é, meu amigo, já deu. Na minha opinião, você agora é para ficar quietinho e chegou o seu sucessor por um preço muito próximo e de um excelente custo-benefício. Agora, comenta aí para mim o que você achou. Acha que realmente o Redmi Note 12 acaba compensando mais do que o Redmi 10C no momento? Deixa para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E olha só, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificação ativado, porque assim, sempre que eu trazer um vídeo novo, atualizado, você fica sabendo e não perde as novidades para fazer uma compra inteligente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando aqui com a minha criancinha. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.